O suco já tá, eu vou acrescentar mais água, gente, olha aqui, tá, acrescentar mais água e eu vou bater novamente. Olha, pessoal, já bati o meu suco, agora eu vou peneirar ele, tá, vou peneirar a peneirada nele e vou, tá, e já vou bater novamente, bora lá peneirar o suco, ele queimou a couve, gente, bora lá, olha aqui, tá. Olha aqui, gente, peneirando nele, tá, eu já mostro pra vocês como ele vai ficar. Agora, pessoal, já pedirei o suco, olha aqui, agora eu vou bater ele novamente, tá, bora lá, olha aí, pessoal, eu já bati o suco, dá uma olhada aqui, olha como ficou, provar ele, pra vocês verem, olha aqui, que delícia, hum, bom, hein? Nossa, perfeito, gente, agora eu vou colocar ele na geladeira, pra dar uma geladinha, e a noite eu tomo esse suco, o olhapim, hum, muito bom. Então, é isso daí, gente, espero que vocês gostaram do meu suco, compartilhe, divulgue, deixe o seu joinha, escrevam no canal, agora eu vou colocar o meu suco, prontinho. Maravilhoso, gente, é isso daí, pissim suco, com maçã e com couve, gente, essa delícia. Tchau, tchau, fiquem com Deus, até a próxima.